Duas Lágrimas por Renato Scheidtzer Texto de Célio Heitor Guimarães Como todo o Paraná, senti muito, neste março de 2009, o falecimento de Renato Scheidtzer. Sabia o doente que há mais de uma década lutava contra a terrível mal, mas tinha esperança que continuasse resistindo, bravo guerreiro que era. Infelizmente, não foi possível, como também não me foi possível comparecer ao seu funeral e dar um abraço sentido na sua Dione, pois na mesma data submetia-me a uma cirurgia. Preciso, no entanto, deixar registrado não apenas a minha amizade e admiração por Renato, mas também o seu especial talento como jornalista, redator e criatura humana. Renatinho foi um dos melhores textos da imprensa paranaense em todos os tempos. Escrevia com facilidade e elegância. Sabia encantar o leitor e, por isso, deixará o nome gravado com destaque na história do jornalismo nacional. Outro feito dele, haver descoberto a fina aptidão para a escrita que o cartunista Dante Mendonça escondia. Hoje, Dante está na Academia Paranaense de Letras. Renato e eu estivemos juntos por algum tempo na assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado. Depois, ele foi para a televisão redigir, com Ader Balfortes de Sá Júnior e Luiz Manfredini, o melhor noticioso já produzido pela TV do Paraná, o show de jornal. Nos primeiros tempos da TV Iguaçu, com seus companheiros, aí incluindo, entre outros, Os de Bermudes, Jamur Júnior e JJ de Arruda Neto, Lota Moncada, Hortência Daya, Laís Man e Alixain, Renato inaugurou uma maneira diferente, nova, agradável e profundamente criativa de fazer telejornal. Um sucesso absoluto de audiência jamais repetido. O uso a afirmar até que o show de jornal do Canal 4 Curitibano foi a melhor produção jornalística já realizada pela televisão brasileira. E aqui, na província paranaense. Em seguida, Scheidt se fez uma incursão pelo terreno da publicidade. Criou a Beta Propaganda, mais tarde transferida para Jamilos Negri, mas acabou mesmo voltando ao jornal impresso, ao cheiro da tinta e à sinfonia das rotativas. Assinou em O Estado do Paraná, durante bom tempo, a melhor coluna diária do jornal, de leitura obrigatória. A aposentadoria compulsória de Renatinho empobreceu a imprensa do Paraná e o seu falecimento cobre-a de luto. Ele lutou com dignidade pela vida, resistiu o quanto pude e foi sábio para permitir que a morte só chegasse quando a vida desejou ir. O ensinamento é de Rubem Alves, meu filósofo favorito tantas vezes por mim citado. Saber viver e também saber morrer. Cada poema se inclina para a última palavra. Cada canção se prolonga na direção do seu silêncio. Última palavra em que continuam a reverberar todas aquelas que a antecederam. Silêncio, ressoam os sons que o prepararam. Se a vida toda é uma preparação para a morte, Rubem defende que a última palavra e o último gesto são um direito que ninguém pode nos roubar. Pois ao corpo pertence o direito de dizer. É hora de partir. Foi um privilégio conhecê-lo e conviver, ainda que por breves momentos, com você, extraordinário Renato Scheitzer. Música Música Música